Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, e estamos aqui na camp, tá? No centro da camp aqui pra vocês Eu vou mostrar aí como que faz aí pra você tá evoluindo a sua roupa, deixando ela mais forte A sua arma também, e evoluindo a sua mochila, tudo bem galera? Se você tá chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Deixe o seu like aí no vídeo pra fortalecer o canal, tudo bem? E mandar um salve aqui para o líder da camp, tá galera? Minimus, galera que tá online aqui, ó Beleza? Um grande salve aí pra galera, Minimus, Killer, ou Gun aqui também Salve pra geral aí que tá online E se você tá querendo entrar na camp aí, tá galera? E é do servidor Obelisk É só entrar no grupo do Whats aí, que vai estar na descrição do vídeo E conversa aqui com a gente, beleza? Então é o seguinte, tá galera? Tá vendo essa daqui, ó? Essa loja aqui, aqui dentro da camp Ou lá na Hope 101, dá pra você também fazer esse procedimento na Hope 101 Eu vou mostrar pra vocês, tudo bem? Aqui é sempre bom você comprar todo dia Esses itens aqui com ela, tá? Com a Julie, né? Coloca aqui nessa primeira opção, beleza? É sempre bom você comprar essas peças aqui, que ela libera duas por dia, tá galera? Então sempre compra essa daqui, beleza? Essa aqui é pra gente poder tá evoluindo a nossa arma E pra você poder tá evoluindo a sua arma Você vai precisar desses itens aqui, tá? Arma de fogo é esses três primeiros aqui Que você vai precisar, vou mostrar pra vocês já eles E essa daqui é pra arma branca, beleza galera? Os itens que vai precisar, ó Obter materiais aqui Tem vídeos no canal aí mostrando como que faz pra obter esses materiais Mas é só você clicar aqui que ele já mostra E ir lá e fazer esses tecraftar esses itens aí, beleza galera? Então já comprei esses itens aqui Você vai precisar fazer esses três aqui que eu mostrei, né? Os três primeiros, assim, é o principal, né? Pra você poder tá evoluindo a arma E eu já vou te mostrar aonde que você vai colocar, tá? As peças você compra com ela Então a roupa, tá galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês É aqui do outro lado, tá vendo essa loja aqui, ó? Beleza? A gente vai falar com... Ó, essa menininha aqui que vende Ela tem lá no Hope 101 também, a Lisa Você vai precisar vir nesta máquina aqui, beleza? Essa máquina aqui, ó Tá vendo esses três aqui? É pra você evoluir a sua roupa, tá? Deixar ela mais forte Então você vai precisar fazer esses três aqui Como eu sou do servidor Obelisk Ele demora três horas aí pra poder tá craftando, beleza? Aí você faz um desses daqui de cada Pra poder tá evoluindo a sua roupa E eu já vou te mostrar como é que funciona A mochila também você vai precisar Desse daqui, ó Pra tá passando pro level dois Eu tô fazendo um ali Vai demorar... É... Acho que era uma hora e meia, tá? Então daqui a pouco tá pronto E pro level três também você faz nesta máquina Beleza, galera? E depois você vem falar que essa menininha aqui é lisa Eu já vou comprar um pano também com ela aqui, ó Ó, tá vendo? Você vai precisar pra poder expandir Ó, level dois pro level três, tá? Você vai precisar de um desses daqui, ó Tudo bem? É... Deixa eu clicar aqui nela de novo Pra comprar aqui os itens dela O pano, né? No caso, ó Ela sempre libera dois panos por dia também Então já comprei Sucesso Beleza? Aí tem itens aqui que você também pode... É itens exclusivos da Campo, tá, galera? Que é esse carinha aqui Pra você poder tá comprando fertilizantes E aquele óleo lá Pra... Aqui, ó Ele sempre libera dois por dia também Então eu sempre venho... Opa, quase comprei errado aqui Eu sempre venho aqui pegar esses itens, tá? Tirando essas outras sementes aqui Que você pode tá comprando também com pontos do clã Esses pontos aqui do clã Que é esse... Esse daqui, ó É... Dá pra você comprar várias coisas E fazer ouro com isso, tá, galera? É... E você vai comprando esses NCP aqui, tá? Que nem eu compro aqui, ó Cadê... Ali, ó Furniture Eu já vou mostrar aí pra vocês Onde que vocês colocam pra evoluir Tá vendo, ó Pra você ganhar bastante ouro, ó Deixa eu clicar aqui nele Ele tá vendendo aqui Algumas coisas bem legais aqui Que eu sempre tô vendendo, ó Eu sempre compro esse daqui, ó Este bar, tá? Pode ver que ele pede pouco ali E 300 ali E depois eu vou ir vendo na trade Eu vou mostrar pra vocês uma trade Que ela é mais... Ela é a porcentagem lá de taxa É bem menor Então você consegue ganhar mais, tá, galera? Agora eu vou clicar aqui na mochilinha Vou clicar aqui na mochila E tá vendo aqui na roupa? Eu vou clicar na roupa aqui mesmo Beleza? Tá vendo os panos que tá ali, ó? Já tá level 5 Eu vou clicar aí em cima deles E vou clicar agora em upgrade, ó Beleza? Minha arma tá lá na base Eu vou pegar... Não, a minha arma eu acho que tá aqui Vou mostrar da arma também Eu acho que tá no cachorro É, minha arma tá lá na base Quer dizer, na minha casa Eu vou lá buscar lá Pera aí Beleza? Já peguei a minha arma aqui Agora eu vou clicar aqui na mochilinha de novo Beleza? Agora você pode clicar ou na arma Ou na roupa, beleza? Eu vou clicar aqui na roupa Vou clicar em cima do paninho Upgrade Que aí vai aparecer aqui As modificações aqui, beleza? Ó, pra você poder upar a arma Você vai precisar dessa peça aqui Beleza, galera? Então por isso que eu sempre compro lá duas Que dá pra você comprar sempre duas por dia Beleza? É, vou mostrar aqui Deixa eu ver... Acho que essa daqui já tá próxima aí De eu... De eu tá evoluindo o level dela Então é só você clicar em cima Ó, vou colocar todas nessa Tá vendo? Eu tô com 9 ali Vou colocar 9 E você clica aqui embaixo Aqui, 900 ADD Tá vendo? Ó lá Já evoluí, tá galera? É que como eu já tô no level 6 Pra level 7 demora bastante Mas no início ali é bem facinho Você vai fazendo aí, beleza? Eu tô com 14 panos Deixa eu ver um que tá mais próximo Esse daqui Vou colocar... Ó esse, eu já vou conseguir evoluir pro level 6, ó Eu vou deixar assim Vou colocar 600 aqui Beleza? Ó lá Show de bola Já evoluímos o pano aí Sucesso Beleza? Agora eu vou começar a evoluir esse daqui Eu vou fazer a mesma coisa Pode ver que eu tô com 9 panos ali, ó Beleza? Então é isso, ó Facinho De boa Evoluímos aí A arma E a roupa, tá? Pode ver aqui Deixa eu clicar nela de novo Vou clicar aqui na roupa Você pode ver que ela tá bem forte aí, tá galera? Show de bola A arma também Você coloca ali, tá vendo? Elas ficam aparecendo ali Então é isso, tá? Bem facinho pra você poder tá fazendo Vou mostrar lá na roupa 101 Na 101 Onde que você encontra lá os personagens Você não quer falar É só você É... Ver ali no caso O desenho dela, né? Mas eu vou mostrar lá pra vocês Pra não ficar nenhuma dúvida E chegamos aqui, tá galera? Ó, pode ver A loja ela está aqui, ó Só você ver pelo embleminha ali A arma Você pode falar aqui com ela Só que no caso aqui Ela não vai vender pra mim A máquina também Não vai tá aqui Porque eu já tenho já A camp, né? E a outra é ali Tá vendo, ó Beleza? É só você vir aqui Caso você não tenha clã ainda Não tem nenhuma camp Ela tá aqui Só o nome que é diferente A máquina provavelmente Ela vai ficar aqui, ó Tá? Eu como eu já tenho... Tá chovendo aqui, mano Eu como eu tenho camp Eu sempre faço minhas coisas Por lá, tá? Então Se você quiser entrar na camp Também você vai precisar Ser do servidor Obelisk E tá aí na menor level 3 Tem tudo ensinando aí Como faz pra você Tá evoluindo a sua menor E tudo mais, tá galera? Então mais uma vez aí Caso você não seja inscrito No canal Se inscreva Marque as notificações E deixe a sua avaliação No vídeo Deixe seu comentário O que você achou Sobre o vídeo, tá galera? E até o próximo Falou!